Olá, sejam todos muito bem-vindos ao sistema de treinamento New Age Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o programa de loyalty, onde você consegue adquirir com um preço exclusivo produtos que você gosta, que você ama. Para cada dólar gasto em produtos New Age, você recebe de volta em pontos de recompensas. No loyalty, você pode economizar com os produtos que você ama. Os produtos têm um preço acessível por período determinado. Então, a cada período é um produto diferente que vem participar dessa campanha. Você precisa estar ativo a cada quatro semanas com um mínimo de 20 PVs. Então, como acessar o produto disponível no loyalty nesse momento e como adquirir o seu produto? Você vai acessar o seu office, seu escritório virtual. Aqui nós utilizamos o ID de teste, como vocês já sabem, para que possam visualizar os caminhos. Em algum momento, algumas coisas nesse menu podem estar fora de lugar, não necessariamente nessa ordem que estamos falando. Então, é importante vocês perceberem o caminho para que qualquer coisa fora do lugar vocês consigam identificar com maior facilidade. Em todos os casos, obviamente, também estaremos à disposição de atendimento para auxiliá-los. Então, para acessar o loyalty, clique em meu bônus. Lifestyle Perks, que é esse primeiro. Vai abrir uma outra tela. E são os pontos convertidos de cada gasto que tivemos em dólar, convertidos para esse lifestyle balance, né? Dollars balance, para que você possa adquirir os produtos com desconto. Lembrando que aqui é um ID de teste, então não teremos nenhum valor relevante para que vocês possam acompanhar nesse momento. Clique em New Age Loyalty para verificar o produto disponível. Vai abrir exatamente nessa página do shop, da lojinha dos produtos, mostrando qual produto está disponível nesse momento. Que, no caso, neste período em que estamos gravando, a promoção é com Be You Strong. Eu vou clicar aqui para adicionar e o próprio site vai me mostrar quanto do valor que eu tenho disponível eu consigo utilizar nesse desconto. Então, vou adicionar o carrinho. Aparece aqui uma mensagem, né? Para eu resgatar o valor, que já vai dar o desconto aqui de R$173,00 por R$113,00, R$60,00 de desconto. Vamos ver se já apareceu aqui no carrinho, se não eu volto. Opa, aqui ainda não. Então, eu vou clicar aqui para adicionar esse desconto. Venho aqui no carrinho, tiro o produto que está sem desconto. E deixo só o Strong, que está com desconto. Nesse momento, é possível adquirir apenas um produto por compra, tá? Então, aqui as informações. E eu preciso concluir esse pedido para ele computar esse desconto. Então, venho aqui, preencho os meus dados. Lembrando, mais uma vez, que aqui nós temos um ID fictício, né? Um ID de teste. É importante preencher tudo bem certinho, tá, gente? Para que a gente possa ajudá-los aí na conclusão desses pedidos. Lembrando sempre também que os campos têm orientação de preenchimento. Continuar para envio. Aí vai ter a informação aqui do frete. Pedido já com desconto. Continuo para o pagamento. Aqui eu vou selecionar boleto só para concluir o pedido para vocês visualizarem. Então, aqui, né, já abatido o meu valor que o sistema disponibilizou para que eu possa fazer essa compra. E o total atualizado. Ainda saiu mais barato do que o valor do próprio produto, mesmo com o frete. Então, revise seu pedido. Concluir o pedido. Bom, não foi possível concluir, porque esse ID de teste, ele não está ativo e qualificado como vocês certamente estão. Então, só para vocês saberem aqui, depois que chegar nessa parte, vai concluir o pedido e vocês receberão o produto de vocês em casa. E aí 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 Obrigado.